De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte, convocando imediatamente ele, Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Eric Henrique, torcida piauiense. A Copa do Brasil de Futebol Sub-20 começou com 32 equipes. Na primeira rodada, foram eliminadas 16. O Fluminense piauiense eliminou o Bahia em Salvador. Na segunda rodada, o time piauiense foi a Natal e empatou de 3 a 3 com o ABC no estádio Frasqueirão. E agora vai fazer a sua primeira partida em Teresina. Domingo, 3 horas da tarde, no Lidolfo Monteiro, Fluminense e ABC de Natal. Então, é um jogo que requer da equipe piauiense o máximo de empenho, de atenção em todos os lances da partida. De força de vontade, de garra para tentar a vitória. É o momento do Fluminense superar todas as dificuldades e vencer a parada de domingo. E se isso acontecer, o tricolor piauiense já vai ficar entre as oito equipes que, na reta final, tentarão o título de campeão. De tal modo, o torcida piauiense quer um jogo para merecer a sua presença no Lidolfo Monteiro. O Eric Henrique explica direitinho como vai ser o funcionamento do estádio para a jornada de domingo. Todos com o Fluminense. É o tricolor representando o futebol piauiense na Copa do Brasil de futebol sub-20. Essa geração boa de bola que está surgindo no futebol do piauí. É, Bet. Tá certo, Dígimo, exatamente. Olha só, a gente vai ter no domingo esse jogo aqui em nossa capital, Lindolfo Monteiro. Pode rodar as imagens aí, por favor, da torcida do Fluminense. Porque o Vaqueiro Belchior já tem torcida. A torcida vai crescendo aos poucos. É um time recente, já tem seus torcedores. E é o seguinte, a direção do Fluminense, através do seu presidente de honra, João Vicente Claudino, decidiu o seguinte. Que a arquibancada e geral, os dois setores estarão abertos. Ninguém paga nada. A arquibancada e geral não paga nada. Agora, nas cadeiras, esse espaço será reservado para os atletas da base do Fluminense, para os familiares desses atletas, convidados também. E se você quiser ir lá para as cadeiras, você vai aí no Complexo Joca Claudino, ali naquela região da Tabuleta, chega no Complexo Joca Claudino e pega a entrada para as cadeiras. Não pode chegar lá e entrar na marra, não. Você vai lá no Complexo Joca Claudino e pede lá a entrada e você vai ter direito a também fazer parte da galera que vai estar nas cadeiras do Lindolfinho. Mas, reforçando, cadeira é para os atletas da base e para os familiares, né? E arquibancada e geral, de graça. Vamos marcar presença, gente. É o Piauí que está em jogo. Você sabia que se o Fluminense passar, e vai passar pelo ABC, pode pegar sabe quem? Palmeiras, é o Palmeiras. Flamengo, é o Flamengo do Rio. Ou Inter de Porto Alegre. Nas quartas de final da competição. Você imagina isso? Então, é jogo decisivo domingo contra o ABC de Natal.